Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá, eu quero trazer uma segunda parte sobre a teoria do acatamento para a gente poder pensar algumas problemáticas dentro dessa teoria. Enfim, sabemos que existe uma crise no separar, pelo menos colocada de primeiro modo, entre pensamento 12-scotiano e pensamento otomista, otomismo clássico, São Tomás de Aquino e 12-scotiano, que são os dois, eu colocaria o Soares também, mas São Tomás de Aquino e 12-scotiano e os grandes dois autores, os grandes nomes do pensamento escolástico. Se queremos ver o ponto alto da escolástica, claro, tem muitos autores, mas o ponto alto da escolástica é São Tomás de Aquino e 12-scotiano. Isso é reverberado não só por mim, mas por muitos estudiosos do pensamento filosófico medievalista. Enfim, essa crise, esse separar, essa suposta antinomia, que de fato acontece, ela se resolve no pensamento ferreiriano. Tomara Ferreira dos Santos, ele acredita que é possível e ele demonstrou isso, pegar as positividades do pensamento dano-scotiano e do pensamento otomista, Isto é, do pensamento de São Tomás de Aquino, e plasmar esses dois autores sinteticamente. E o Mário Ferreira dos Santos, como um grande gênero, como o maior filósofo que o nosso país já viu, assim o fez. O Mário Ferreira dos Santos é excepcional. Estudar o Mário é abarcar um mundo, abarcar quase que... Eu tenho a sensação de que quando eu vou à obra do Mário, eu estou dentro de um oceano. Se você for no mar e pairar sobre o mar, você terá a sensação de que existe uma infinitude, pelo menos na perspectiva de linha horizontal. Essa analogia serve muito bem para o Mário. Eu me sinto como um navegante no meio do mar, olhando para aquela imensidão. O Mário é muito grande, o Mário Ferreira dos Santos é muito grande. Quanto mais estudo ele, mais abismado eu fico. Enfim, sou ferreiriano. Anderson, ferreiriano, cosmonômico, sim. Eu me considero aí... A filosofia quadrante, para deixar claro, é uma filosofia neocosmonômica, no sentido doiverdiano. E ferreiriana. É uma filosofia neocosmonômica ferreiriana, ou ferreiriana neocosmonômica. São dois autores que têm uma influência no meu ser filosófico muito intenso. Ou seja, a filosofia quadrante, de fato, deve muito ao Herman D'Oiver e ao Mário Ferreira dos Santos. Não tem como escapar. Então, o que é a matéria rilé para São Tomás de Aquino, já de imediato? Ele vai trabalhar a matéria rilé enquanto fixado, instalado, posto, colocado, estabelecido, posicionado. Isto é, o situado. Então, a madeira, vamos dizer assim, a rilé, é algo situado além da forma. Então, existe uma fixação da rilé frente a uma forma. Aristóteles, via o nexo, o nexo gnosiológico, por isso ele vai chamar de nexo do conhecimento. Esse nexo gnosiológico trabalha justamente uma dualidade, que é o conhecimento da forma e o conhecimento da matéria. Ou seja, entre o conhecimento da forma e o conhecimento da matéria, existe o nexo. Então, a gente não pode cair no erro de achar que Aristóteles era um fisiólogo reducionístico. Não. Aristóteles, ele não cairia no erro de separar a matéria e forma. Muito pelo contrário. Porque os fisiólogos, por exemplo, eles tendem a separar essa relação necessária entre matéria e forma. O mundo, enquanto presença ontica aí, possui matéria e forma. E matéria e forma, para o Aristóteles, é, usar um conceito que é ferreriano, homogenizante. Claro, na abstração, pensamento abstrato, onde nós produzimos conceitos, a gente dualiza esses conceitos. Mas, na realidade primeira, a matéria e forma está unida. A grande questão é que eu tenho um leve ponto, nós, escotiano, de assumir a forma, enquanto princípio de individualidade, enquanto estrutura de individualidade, assumir a forma como um prima. Então, eu diria a forma prima, ou morpher prima. Diferente do pensamento aristotélico, barra, tomasiano, de assumir a matéria-prima. Veja, existe uma grande possibilidade na matéria-prima. Eu não estou excluindo a matéria-prima, porque se a gente trabalhar a meotologia, a matéria-prima faz todo sentido. Mas eu não vou entrar no tema da meotologia e da matéria-prima, pelo menos agora. Enfim, Aristóteles nos disse que matéria está em movimento, e forma está ligada a uma espécie de necessidade sobre hipótese. Então, memorize isso. Matéria está em movimento, o movimento é muito importante, existem os outros princípios, mas o movimento é importante. E a forma está ligada àquilo que chama-se de necessidade sobre hipótese. Então, o grande ponto aristotélico é, os movimentos necessários da matéria é suficiente para explicar os entes naturais. Por isso que ele falava aqui, rilé, é rilé enquanto rilé próté. Já a morfé, que seria a osa déltera, é uma necessidade por hipótese. Entendendo necessidade por hipótese enquanto possibilidade. Então, a ideia do movimento, e esse movimento necessário, trazendo princípio de suficiência para explicar os entes naturais, demonstra justamente que o Mário Ferreira dos Santos, ele escreveu isso no livro Sabedoria das Vezas Eternas, está correto. Aristotelicamente falando, essa dualidade que se dá no mundo ontem de matéria e forma, para Aristóteles, é justamente o ponto primordial, é definir a matéria enquanto um próté, um próté enquanto o primeiro. Por isso, matéria-prima. Então, esse é um ponto que devemos trabalhar. Enfim, rilé é o fixado. Rilé é o instalado. Rilé é o posto. Rilé é o colocado. Rilé é o estabelecido. Esse ponto é muito importante para a gente tentar mapear o pensamento do rilémorfismo, que é muito importante. Então, eu não estou negando o princípio matéria e forma, não sou um fisiólogo, não estou absolutizando a forma, só coloco ela como um princípio primário justamente porque a realidade primeira, aquilo que o Doyle vai chamar de pré-teórico, o pré-doado, como diria a russa, nos invoca, nos diz que a forma é prótérico. A forma é prótérico. E a matéria é déltera. Então, aí é uma inversão do aristotelismo, uma discordância com Aristóteles. Aí, para nenhum imbecil ir falar merda achando que eu estou acionante do meio da bunda, eu tenho uma fundamentação aí em autores em especial do Doyle Scott. Então, o Doyle Scott me dá base para trabalhar essa questão aí da forma enquanto prótérico. Porque forma, forma enquanto prótérico, trabalha justamente aquilo que eu chamo de Úntico Real, esse Úntico Real, esse Úntico Real é único, é distinto, como eu disse na minha primeira aula, é ser ele mesmo, é parte da coisa, parte rei. O Úntico possui forma que lhe é parte rei, ou parte rei. O Úntico possui forma que lhe é ser ele mesmo. O Úntico possui forma que lhe é distinto. O Úntico possui forma que lhe é único. Individuação. Então, existe o individual. Isso é, essa parte rei, ou seja, parte da coisa, é exeitas. É a qualidade dele ser esta coisa e não outra coisa, ou outro ente Úntico. Ou seja, sua individuação. Então, o axioma, como eu falei na minha última aula, o axioma fundamental da realidade Úntica é a exeidade. Isto é, assumir o Úntico individual, sem negar, claro, os universais, isto é, ver os universais como princípios apodíticos. Ou seja, existe o Úntico, entre o Úntico e o Antológico, o eu da captação lógica, e o Antológico não são meros nomes jogados pela boca, pela mente, pela abstração epistêmica, não. Os universais são leis que estruturam o mundo Úntico, que o filósofo capta, e só o capta porque Deus, assim, deu um aparelho cognitivo para o filósofo captar. Então, toda a captação ontológica que um filósofo capta ao observar o mundo Úntico, ele o faz porque existe um primordial que criou essas estruturas ontológicas, isto é, as leis que sustentam, o sustentáculo da realidade, são as leis ontológicas. Aí vem a simbólica platônica da teoria da caverna, onde estamos num mundo sensível, e eu demonstrei que o mundo sensível enquanto sombra possui, de fato, eu não diria erros. Muita gente fala que Platão viu que a realidade em si mesma possui erros, é o mundo dos erros, o mundo das sombras. Não, eu diria que o mundo sensível, o mundo das sombras, enquanto imperfeição, é imperfeição enquanto finitude. Tudo que é ser ontico aí, tudo que assume presença aí, é relativo. Se é relativo, é finito. Se é finito, há a potência, isto é, a possibilidade dela ser algo melhor. Tudo que você observa possui a possibilidade de ser melhor. Isso poderia ser melhor. Essa sentença, isso poderia ser melhor, abarca sobre toda a tripartição do ser, isto é, sobre os seres entes, seja ele fisicalista, biologista ou modelado, sobre os seres intermediários, o reino da animal, sobre o ser sujeito. Ou você acha que existe alguém perfeito. Só é você aplicar a lógica da santidade, por exemplo, no ser sujeito. A gente está buscando a santidade, por quê? Porque sempre existe a possibilidade de ser melhor. Isto demonstra justamente um ponto, um ponto de que tudo que assume presença aí, por ser relativo, finito ou limitacional, é imperfeito. Essencialmente, ontologicamente. Então, tudo possui uma possibilidade de ser melhor. Está entendendo? Isso indica justamente que Platão estava correto. O que a gente faz? A gente tenta buscar aquilo que é ontológico, aquilo que estrutura esse mundo das sombras. Aí o filósofo sai da caverna e vai ao mundo das ideias. O mundo das ideias aqui não é... mero abstracionismo. Não, é o mundo ontológico. É o mundo das leis eternas. É o mundo onde estão as leis que Deus criou para sustentar o mundo sem si, o mundo das sombras. Aquilo que está patente aí. E o que está patente aí é único. O que está patente aí é único. O que está patente aí é distinto. O que está patente aí é parte rei. É parte da coisa. O próprio Mário Ferreira dos Santos, no livro Filosofia em Cosa de uma Visão, trabalhava justamente isso. Estamos o tempo todo fragmentando a realidade. O tempo todo há fragmentos aí. Esses fragmentos que a realidade aí possui. Na relação fenomenológica eu-objeto, como diria o Mário Ferreira dos Santos, eu e não eu. O não eu é fragmentário. Isso é algo que demonstra o individual. Ao fragmentar a realidade, não porque eu sou superior à realidade, não, porque a realidade é assim, porque somos limitacionais no nosso aparelho cognitivo. Então, quando eu-lógico vai até a realidade, capta a realidade, seja ainda na dimensão pré-teórica, teórica, supra-teórica, porque existem esses três níveis, né? Gnoseológico. Eu a vou fragmentando. Então, a realidade é fragmentária. Por exemplo, eu estou fragmentando o mundo das coisas aqui na minha frente agora. Existem seres ônticos biologistas. Eu estou no meu trabalho aqui agora, na portaria. Estou observando, por exemplo, minha garrafa de café, uma garrafa de energético, os livros, papéis, micro-ondas, uma xícara de café. Lá fora tem uma árvore. Então, eu vou patenteando, até erecionando, como eu gosto de dizer, né? Essa realidade. E aquilo que está sendo patenteado, está sendo patenteado enquanto dimensão ôntica. E eu vou observando as formas fragmentárias desses seres ônticos. Eu não consigo tirar a matéria, mas eu observo que essa matéria é acatamentada, na primeira, pela dimensão formalística. Então, a matéria é acatamentada pela forma, por morfé. Por isso, eu venho o primeiro, enquanto próter, venho a morfé. Então, eu não estou caindo aqui em nenhum erro, não estou negando as positividades. Mas, teve alguns colegas que veio me questionar isso. Eu sigo a linha ferreiriana, então, eu não nego as positividades de São Tomás de Aquino. Muito pelo contrário. Quem sou eu? Eu só discordo do ponto aristotérico de transformar a matéria em próter. Não. O que é próter é a forma. Isso é dita na primeira. Ah, mas Aristóteles estava errado? Não necessariamente. Não necessariamente. Como eu falei, se a gente trabalhar a matéria a matéria signata quantitatis, nós vamos observar que é possível ver positividade na matéria signata na minha ontologia. Então, aqui já é outro tema. Já é outro tema. Mas, enquanto eu que abstraio, eu que vou aí na realidade, usando razão, intuição, intuição, razão, conhecendo e desconhecendo essa realidade, essa realidade que o Mário, como diz na Filosofia e Cosmovisão, é o não eu, esse não eu, é não eu, enquanto formalística na primeira. Quem precisa da matéria, né? Claro. Então, repetindo, eu não nego matéria e forma, assumo as positividades daquilo que Aristóteles disse, daquilo que São Tomás de Aquino disse, e eu só tenho um ponto aí, danza escotiana. Danza escotiana. E assumir a forma como próter. Então, esse é o primeiro ponto para a gente analisar essa temática bem profunda, bem profunda. Então, vamos dar continuidade. Eu quero aqui partir de três pressupostos aristotélicos, citando o próprio Aristóteles para a gente poder pensar essa questão. O primeiro ponto é, matéria próter são corpos físicos. Anderson, de onde você tirou isso? Abra aí. Quem tem o livro metafísica, abra. O livro 5 da metafísica, ele, ele quem? Aristóteles. Ele disse que a naturisa, ou a naturisa, quer dizer substância dos objetos físicos. Matéria próter. Então, esse é o primeiro ponto. Matéria próter são corpos físicos. Tudo que possui corpo possui o próter. Veja, enquanto matéria-prima informada, a gente trabalha a perspectiva de tirar, vamos dizer assim, a forma. A matéria-prima informada é informada, como eu já estou colocando e dizendo. Mas, quando Deus diz haja, esse haja é justamente criar a realidade enquanto matéria e forma e, aqui citando agora o Mário Ferreira dos Santos, forma enquanto ato, matéria enquanto potência. Eu sigo essa linha Mário Ferreiriana. Diferente, diferente, daí São Tomás de Aquino, diferente do próprio Aristóteles. Então, tudo, e o Mário não vai negar essa positividade. Veja, o Mário sintetiza essas duas essas supostas divergências. Então, tudo que possui, segundo Aristóteles, tudo que possui corpo, possui corpo enquanto próter. Ainda no livro 5 da Metafísica, ele disse, substância refere aos, refere-se aos corpos simples. Os corpos simples é a osa próter. E o terceiro ponto, o poder da moldação é material. Por que é material? material, porque a matéria, por exemplo, a matéria de uma cadeira pode ser de madeira, de ferro, de plástico. E a matéria possui o poder de modificação. Esse poder de modificação a gente pode encontrar justamente, para usar aqui o analogia ordinária, comum, a cadeira enquanto madeira ela pode ser serrada. A cadeira enquanto ferro ela pode ser fundida. A cadeira enquanto plástico ela pode ser derretida. Então, aqui, ou moldação, ou seja, o poder da moldação é material, se dá na matéria. Esta matéria é pronta. Então, quando a gente observa a matéria, a gente tem que dar um salto e pensar como alguns modernos pensavam. Modernamente, a matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O Isaac Newton ele trabalhava isso na ideia de um quadrante. Existe o corpo, esse corpo assume lugar no espaço. Ao assumir lugar no espaço, esse corpo, essa substância ela pode estar em movimento e em repouso. e de fato, se há repouso é porque existe a antinomia, o antinômico, a dualidade. Se há repouso, há movimento. Se há movimento é porque tem que haver o repouso. Não tem como afirmar sem negar, não tem como negar sem afirmar. se eu digo essa coisa afirmando, está parada, está parada, é que eu estou negando que ela está em movimento. Novamente, se eu afirmo essa coisa está parada, eu nego o seu movimento. Se eu digo essa coisa está em movimento, eu nego o seu repouso. por isso, para Mário Ferreira dos Santos, ele está correto, afirmar algo é negar. Negar algo é não afirmar algo. Porque é uma dualidade, é a crise, é o separar que se coloca aí na realidade da existência. Então, não se pode pensar a matéria anterior à forma. Não se pode pensar a matéria anterior à forma a partir dessa perspectiva mais tomística. Pensar a matéria é pensar a matéria enquanto forma. Vejam, os filósofos medievalistas não vão negar esse princípio. Pensar a matéria é já pensá-la enquanto forma. A grande questão é porque ao assumir a matéria prima informada, ela se coloca na realidade enquanto prótê. Diferente do pensamento pitagórico que é partir do princípio de colocar a forma enquanto ato. O ato formacional. Então, pitagoricamente, o ato formacional, isto é, morfé, é o ponto elementar. Já para o pensamento aristotérico, não. E a questão está justamente no que eu falei no início. Existe o movimento. Movimento de quê? Movimento da matéria. Então, a matéria está em movimento e a forma está ligada à necessidade sob hipótese. Como eu falei no início. Então, como eu falei, o grande ponto aristotérico é os movimentos necessários da matéria é suficiente para explicar os entes naturais. Ele é prótere. Então, ao assumir essa ideia de que pensar a matéria é anterior à forma é pensar a matéria prima. quando eu penso matéria aí, matéria já é matéria enquanto forma. Por isso, o Russo disse que toda consciência é consciência de uma forma. Quando ele coloca o termo algo, algo ali é forma. Forma que precisa da matéria, claro. Novamente, eu não estou negando, eu não sou fisiologista, eu não sou um fisiólogo reducionístico. Eu não estou negando a matéria. Eu só estou invertendo o princípio aristotérico de prótere e delta. Então, toda a matéria é matéria formada. Toda a matéria é matéria formada enquanto presença acatamentativa. A presença acatamentatal. A proporcionalidade acatamentatal. A assistência acatamentatal. O acatamento. Logo, repetindo novamente, seguindo a linha ferreiriana, o ato, como diria Aristóteles, o ato é ato formativo e a matéria é a potência. Por isso, existe o ato formativo e a potência materiável. Esse é um princípio que está corretíssimo e reverbera sobre a teoria do acatamento. É muito importante. Muito importante. Então, novamente, o primeiro ponto. Matéria prótere são corpos físicos. Tudo que possui corpos físicos ou tudo que possui corpo, possui corpo enquanto prótere. E o poder da moldação é material. são três aspectos muito importantes. E, novamente, não se pode pensar a matéria anterior à forma. Porque pensar a matéria é já pensar ela dando forma a ela. Porque, como diz Rússio, toda a consciência é consciência de um algo. Esse algo, esse algo que há, lembra da primeira tese da filosofia concreta? Algo há. Esse algo que há, que eu estou vendo aí, estou treacionando, há enquanto forma. Há enquanto forma. Há enquanto ato formativo, que possui uma potência material. Então, nós estamos negando matéria e forma. Estou afirmando que a matéria é importante. Ela se sintetiza, ela está intrínseca na forma, da mesma forma que a forma está intrínseca na matéria. Está tão intrínseca que, na realidade, não tem como separá-las. A gente separa na dimensão epistêmica. A gente coloca essa dualidade. Mas, na realidade, a primeira, na criação de Deus, ela está unificada. É uma coisa só, vamos dizer assim. Enfim, dito tudo isto, um ponto importante é justamente a matéria-prima que é informada. A matéria-prima que é informada não é um devaneio dos tomistas. há pessoas que, ao interpretar, ao ver o primeiro vídeo acabou achando que eu estou negando a matéria. Não, não estou negando a matéria-prima, não. Muito pelo contrário. Como ferreriano, eu assumo as positividades do pensamento do pensamento tomístico. Não sou tomista, claro, até porque sou protestante, para quem não sabe, mas, filosoficamente, eu não tenho problemas com o conceito de matéria-prima, que, de fato, é informada. e eu só posso assumir essa positividade da matéria-prima, perdão, eu só posso positivá-la no tema do Meão. Se eu trabalho o tema do Meão, eu trabalho aquilo que o Prontino chamava de Nous, do Um primordial, que emana aí tudo o que existe, né? Esse Nous, divinitatis, é inteligente divina. Então, antes de tudo ser, não ser, tudo era na Nous divina. Logo, é correto dizer que a criação ou tudo o que existe é eterno, porque tudo o que existe agora enquanto ato finito, o er, na Nous divina. Então, antes de tudo assumir ato formativo materiável, ou seja, antes de tudo ser uma substância, tudo era uma potência material primário informada na Nous divina. Aí entra a positividade do tema do Meon, a Meontologia, o estudo do não ser, do não ente. Então, matéria-prima, de fato, enquanto informada, é indeterminada. Não tem qualquer determinação. A determinação se dá justamente. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja, e viu Deus que era bom. Aqui vem a determinação. E essa determinação é determinação enquanto a forma assumindo protagonismo sobre a materialidade. Então, eu só posso pensar matéria-prima informada se eu colocar o um primordial, ou seja, Deus o Pai, na jogada. Fora disso, a gente cai no absurdo do nada absoluto. Está entendendo? Só há positividade na minha ontologia se eu pensar no um primordial, ou seja, Deus. Por isso, Deus é importantíssimo. Então, matéria-prima enquanto informada não tem existência. Não tem existência enquanto existência é prefixada e determinada. Aquilo que é prefixada e determinada, ou seja, existente, se existente é existente, ou seja, assuma a forma fora. Então, temos aí o Meon e a Noos. Então, toda matéria prima não informada não tem existência e se qualifica no Meon e na Noos. No Meon e na Noos. Dá para entender do porquê não é heresia dizer que a criação é eterna? Não sei se vocês pegaram. Não é heresia tanto teologicamente quanto filosoficamente. o universo sempre existiu. Não é heresia. Se eu entender o que Prontino chamou de Noos, a inteligência divina do pai, só lembrar o pai que é pai do filho, filho é quem? O verbo que se fez carne. Então, o pai possui inteligência e tudo é. Não existe um passado, não existe movimento futurístico, não existe, tudo é. Se tudo é, o é na Noos divina. Logo, logo, se tudo é na Noos divina, toda a realidade que um dia não foi ato, mas apenas uma potência pura na Noos divina, logo, ela é eterna se eu assumir esse princípio. Então, de fato, de fato, o universo, se eu assumir esses princípios, o universo é eterno. O universo é eterno. Mas, Anderson, se eu dizer que o universo é eterno enquanto ato, aí não, aí eu vou cair no reducionismo e vou até divinizar a criação que é finita e relativa. Quando aquilo que estava na Noos divina enquanto potência pura, matéria-prima informada, assumiu ato aí substancial forma matéria, o sínodo, quando ela assumiu o ato, ela assumiu o ato já sendo limitacional. Aí eu volto novamente para o tema da imperfeição da realidade. Porque ao assumir ato, já assume ato enquanto imperfeição. A imperfeição é da criatura. Tudo que é criatura é imperfeita enquanto finitude, enquanto limite. Ah, Anderson, mas existe o tema do Hevo Eterno. Sim, de fato. E é outra prova de que não é errado trabalhar a eternidade da criação. Porque a Hevo Eternidade trabalha o quê? Aquilo que teve começo enquanto ato e não terá fim. mas eu não posso dizer que a criação é eterna enquanto ato. Porque eu estaria quebrando a crise, a crise suprema. Criador, Deus Pai e criatura. Criatura já é criatura enquanto finito. Criatura já é criatura enquanto imperfeito. Deus não possui nenhuma potência de ser algo melhor. Porque Deus é ato puro. É onipresente, onisciente, onipotente. por isso as escolásticas usavam o conceito para Deus de ato puro ou ser supremo. Então, a matéria prima não é um devaneio. Não é um problema. Foi um ponto em que muita gente levantou ao discordar da teoria do acatamento. Então, eu quero tratar um pouco aqui sobre o o rilemorfismo dentro da perspectiva ferreiriana. Então, vamos lá. Seguindo os passos de Ferreira dos Santos, a forma é o princípio da ação. Esse princípio da ação é o princípio também de finalidade. Se a forma para Ferreira dos Santos, Mário Ferreira dos Santos, o grande Mário, é princípio de ação e de finalidade, o que a matéria é? A matéria é enquanto é delta, a matéria é passivo. Isto é, a matéria é o passivo informado, acatamentado. Então, o que encontramos aqui é justamente a base, as raízes da teoria do acatamento. Quando Mário diz que a forma é o princípio da ação, ele lembra que eu falei? O que ele disse? Forma é ato, materialidade é potência. para ficar para ficar claro, o ato formativo e a potência materiável. Quem lê o Mário Ferreira dos Santos sabe muito bem que ele coloca essas terminologias. Só você lê ontologia e cosmologia e a sabedoria das leis eternas. Você vai perceber. Abra aí o livro Sabedoria das Leis Eternas e leia o capítulo onde ele fala sobre ato e potência. e depois leia o capítulo onde ele trabalha a lei dos cinco. Isto é, a lei de proporcionalidade intrínseca. Ou seja, a lei da forma. Aí você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então, forma, segundo o Mário, é o determinante enquanto ato. Matéria é o que recebe esse determinante, potência. Então, a matéria está sujeita às transmutações, mas não está, veja, não está a parte da forma. Porque a forma a veste, a catamenta. Veja o que ele diz. Se a matéria é alguma coisa, é ela também ato. Ou seja, é um ser em sentido restrito. A matéria é indefinível, pois só o seria se fosse formada ou se fosse forma, como diria Mário Ferreira dos Santos. Então, existe o cognicível, o cognicível só se dá enquanto a coisa aonde que assume a formalística enquanto ato. Porque se eu assumir a materialidade em si que não contém forma, eu vou cair no incognicível. por isso é praticamente impossível você entender a matéria-prima que não tem informação, que não é informada, que não possui morfê. É impossível. O que eu posso pensar, o que eu posso trabalhar apenas o tema do Meio e da Noz, a Meioontologia e a Inteligência Divina. Existe essa possibilidade de trabalhar, mas tentar patentear o que é matéria-prima informada, decrescente, meioontológico, nutritiva, é praticamente impossível. Não caia nessa. Não caia nessa. Por isso, a materialidade incognicível só pode ser quando a forma enquanto ato dá para ela a cognicibilidade. então a forma enquanto ato dá para a matéria em si cognicibilidade. Porque a matéria em si sem forma é incognicível. É incognicível. Então, matéria é o princípio da ação e de finalidade. E a matéria, ou melhor, a forma é o princípio de ação e de finalidade. E a matéria é o passivo. É o passivo. Então, o Mário continua. Matéria tem uma certa realidade. Essa certa realidade é o entitatem. Essa certa realidade que a matéria tem é positiva. Então, matéria tem uma certa realidade positiva fora do intelecto e de sua causa. E é em virtude dessa realidade que ela pode receber. Receber aqui é o que eu chamo de acatamento. Ela pode receber as formas substanciais que são simples atos. Aí, novamente, eu volto para a dualidade Mário Ferreriana. Lembre desses conceitos. Ato formativo e potência materiável. Aí você vai entender o que o Mário está dizendo aqui. Ele continua. Matéria não recebe seu esse da forma. Mas ela, por si mesma, tem o seu esse. Ser. Então, seguindo o caminho do Dose Scott, a matéria é receptáculo da forma. A forma exige, ordena a matéria para ser informada, para ser acatamentada. Portanto, não há acatamento sem a singularidade pertencente à coisa acatamentada. Esse pertencente é pertencente enquanto em si mesmo, acatamentativamente. então, o singular coisal em si é individuante e é individuante enquanto exeidade formalística. Individuante e forma. por isso que o Mário Ferreira dos Santos trabalha, tenta trabalhar as positividades de ambos. Ele não nega o tomismo. Mas, eu acredito que a lenda dele é muito mais Dose Scottiana ao abordar Morphe e Relê. Na minha humilde opinião, há pessoas que vão discordar, mas tudo bem. Então, matéria prima, segundo Dose Scott, gente, ela é triádica. Então, existe a Relê Prima Prima, Relê Secundo Prima, Relê Terto Prima. A Relê, ou seja, a matéria Prima Prima é pura potência passiva. Aí, entra novamente o que eu falei. Matéria Prima segundo Ferreira dos Santos é algo que não tem informação. E São Tomás da Quine vai assumir esse princípio. Então, Parada Dose Scott matéria prima Primo Primo Prima é pura potência passiva. E, novamente, temos a positividade do Meun e da Nos Divinidades. Há também a matéria Secundo Prima que é o que recebe as transmutações formas incompletas. E a matéria Ter Teo Primo são os naturais particularizados. Três princípios importantes. Mas, novamente, retomando a temática do Mário Ferreira dos Santos, no livro Filosofia Concreta, na tese 167, ele disse que a essência e a cuidade devem ser distinguidas. E veja, essência, estrutura ontológica, cuidade, ser ontico, particular, distinto. O termo cuidade, para Ferreira dos Santos, é forma. E forma é onticidade. Então, para ele, a essência, para Ferreira dos Santos, a essência de uma singularidade distingue-se no seu quid, no seu é, no seu ontico, na tríade, como ele colocou na tríade pitagórica, tríade menor. A tríade menor analoga-se com aquilo que Mário Ferreira dos Santos, ou melhor, com o que Herman Deuver chamou de estrutura de individualidade, a plasticidade da realidade, enquanto sua estrutura ontica aí e agora. O ontico criatural é isto ou é aquilo pela sua lei de proporcionalidade intrínseca. Essa lei de proporcionalidade intrínseca, lei de proporcionalidade intrínseca, é a forma pela qual se pode dizer o que a coisa é em sua espécie. Então, lei de proporcionalidade intrínseca dá-se marianamente, singularmente, no esquema concreto-ôntico, como eu falei no último vídeo. Estrutura geometrizante nas coisas sensíveis, a esfera ontica, a esfera singularizada. Então, todo o ser, segundo Mário Ferreira dos Santos, todo o ser é unidade e toda a unidade revela ser. Todo o ser é unidade, toda a unidade revela ser. Então, as coisas sensíveis apresentam estrutura ontica e essa estrutura ontica, por ser a forma acatamentando a matéria, é singularizada. Então, o princípio, o princípio acatamentativo afirma a primazia da unidade sobre a multiplicidade. Porque a forma, ela é total. A forma, ela é total. Quando eu digo forma de algo, quando eu observo, quando eu patenteio, quando eu direciono a forma de um algo, eu estou vendo a sua unidade. Eu estou vendo a sua unidade ao usar a minha razão, claro. Porque a razão tende, de modo predisponente, ao quantitativo. E a intuição, enquanto emergência, ao o etereogênio, às essências, vamos dizer assim. Porque eu só posso observar os emergentes etereogênios multiformes se eu trabalhar a essência quanto a estrutura ontológica. Anderson, eu não entendi. Existe uma tríade. Quando eu, nao, vai até a realidade, vai quanto eu lógico. esse eu lógico é conceito médio. Porque o eu lógico está entre o ôntico, que é o princípio primário, o eu ôntico enquanto materia e forma, forma materia. e ao observar as estruturas onticas, o filósofo metafísico, aquele que tem um discurso, como dizia Olavo de Carvalho, discurso analítico-apodítico, ao observar mateticamente quanto a linguagem filosófica o irrefutável, ele busca o apodítico, os universais. mas, como o bom doi-verra de ano que sou, todo filósofo que nega ou cientista ou qualquer ser humano que negar as estruturas pré-teóricas onticas, vai começar a errar e seus fundamentos vai dar merda. Se você negar aquilo que muitos chamam de senso comum, a estrutura pré-teórica ontica, toda a sua captação lógica, aí vai gerar problemas, vai estar com princípios erróneos. Então, o conceito lógico, eu lógico, ele é conceito médio, porque está entre o ontico e o ontológico. E o ontico é ontico porque a unidade do ontico é a unidade quanto forma primária. A primazia da unidade só o é justamente porque a forma acatamenta a relé. Então, para Maria Ferreira, as coisas revelam uma proporcionidade intrínseca, essa proporcionidade intrínseca revela um esquema. Esse esquema, um tratado de esquematologia, esse esquema que as faz o que são e não outra coisa. Aí, Mário diz no livro Pitágoras e Tema do Nombro, em suma, isto é, a sua forma. Mário concordaria comigo porque, novamente repito, para ele, o formativo e o materiável. O formativo é ato, o ato formativo. O materiável é potência, a potência é materiável. Ao dizer que o ato formativo é ato formativo, ele está concordando com a teoria do acatamento. Ele está concordando com a teoria do acatamento. Para terminar, São Tomás de Aquino, ele diz, o relacionamento da matéria e da forma é, de tal modo, que a forma dá ser à matéria. E, deste modo, é impossível que haja matéria sem alguma forma. Então, em certa medida, o São Tomás de Aquino não está negando a teoria do acatamento. O ponto aqui divergente, gente, no tocante ao relemorfismo, está justamente na diferenciação material que se dá nos seus acidentes. Coloquei para São Tomás de Aquino, forma é sempre específica, logo, a diferenciação é numérica, sendo determinada pela matéria. Não matéria enquanto matéria genérica, mas matéria-prima. É aquilo que ele chamava, essa diferenciação numérica, matéria signata quantitate, matéria quantitativa. Esse é o ponto. Então, São Tomás de Aquino diz que a forma é sempre específica. ao dizer que a forma é específica, há uma certa diferença aqui, porque Ferreira dos Santos coloca que a forma é ato. Se a forma é ato, não é meramente especificidade. Então, forma de uma espécie. então, isso significa que se forma ou a forma de uma espécie é especificada, se isso for verdade, então existe uma diferença numérica assimilata, entre os outros indivíduos. que só pode ser determinada pela matéria. Então, é como se a mesma matéria fosse cortada em vários pedaços, segundo o mesmo molde, como se uma pequena forma recortasse pedaços de diferentes tamanhos de uma mesma massa. Então, entre dois seres da mesma espécie, não haveria diferença formal, apenas material. então, o São Tomás de Aquino assume o princípio aristotélico de matéria prótere. E ele assumiria isso. e eu não tendo a concordar com esse ponto. Então, a matéria enquanto aqui matéria não é matéria genérica, gente. Repetindo, é matéria prima. matéria prima. Então, eu sigo uma linha aqui, dança escotiana, claro, não nego todas as positividades de São Tomás de Aquino, até porque, como ele diz, repetir novamente, citando novamente o São Tomás de Aquino, o relacionamento à matéria e da forma é tal que a forma dá ser à matéria. E deste modo, é impossível que haja matéria sem alguma forma. Então, em certa medida, ele concorda com a tereza do catamento. A grande questão, a grande divergência se dá justamente no princípio de prótere e deltere. Aqui está o ponto. Anderson, de onde você tirou isso? Leia o livro Pitágoras e o tema do número. Em especial, leia o livro A Sabedoria das Leis Eternas. No livro A Sabedoria das Leis Eternas, o Mário Ferreira de Santos diz isso. Dentro da linguagem aristotélica, o que temos é justamente a ousia prótere e a ousia deltere. A ousia ou zia prótere é a matéria. A matéria é determinada. A matéria é determinante, melhor dizendo, que é determinada pela forma. E a ousia deltere é a forma. Já na linguagem pitagórica, o que temos é justamente o ato formativo. E o Mário, como pitagórica, assume esse princípio do pitagorismo. Só que é possível, diante as crises, assumir, como diria o Mário, uma concreção. superar as crises. Totalmente possível. E o Mário fez isso. Eu não preciso mais tentar sintetizar aqui dos escóticos, do São Tomás de Aquino, Aristóteles com Platão, porque o nosso grande Mário Ferreira dos Santos, um dos maiores filosórios da modernidade, se não for o maior, já o fez. Já o fez. Então, a teoria do acatamento é uma teoria que tem esses dois grandes nomes, além do Doiv, Rocio, Javier Zuliri, Olavo de Carvalho, claro, mas essa teoria tem embasamento, a teoria do acatamento tem embasamento no Doiv, do Escócio e no Mário Ferreira dos Santos. Então, eu tirei aqui algumas dúvidas e termino essa minha colocação. Me perdoe aí, estou cansado, acabei falando algumas coisas, algumas palavras truncadas, mas enfim, me perdoe também qualquer erro, se eu errei em algo aí, podem me chamar a atenção que eu irei corrigir. Então é isso, valeu gente, que eu te diga, tchau, tchau. 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 Amém.